O que o VSM tá jogando não é brincadeira não, viu, Gal? Nossa, eu não tinha bimbado aqui. Começou! VSM com 3 kills, é isso mesmo? Isso mesmo. Porra, NA produção, cara. Aqui o meu feed aqui tinha dado um channel rounds aqui, ó. 1x3. O Bartim, né? O Bartim tá aí. Tá, o Bartim. O Bartim, cazaquistanês, né? O homem de gelo. Nossa, o cara achou um plant ainda, velho. Tá ótimo. A 00Nation vem de VSM, KNG, TRK, Léo Sobre, ele. Dona Morte, Feira Varenga. Brasil! Na minha outra internet, a bimbada, a minha bimbada era bem lenta, sabia? Aí andou tendo uns problemas na internet que é o oposto de morto, né? E aí, eu troquei pra internet ribeirinha da Alphaville. E aí, velho, essa internet de Alphaville, ela é muito melhor, velho. Ping 1, a bimbada é rápida. Pode crer. Eu uso essa do oposto aí também. É, então. Você vê que tava tendo uns problemas, né? Tava caindo as lágrimas. Beleza, hein, TRK? Caiu ontem, então? Ontem eu já não senti a... Ainda até. Ainda até. Pode ver. Tá tudo bem. Ó o Feira, velho. Vambora, velho. Vambora. Porque isso aqui, cara, ele tem que ganhar o primeiro mapa. Ó, 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 ó. Beleza. O P.V. veio jogar hoje. Ele veio, hein, cara. Fala, galera. Em parceria com a GoCase vou trazer um sorteio rápido para três ganhadores. Basta baixar o aplicativo deles no seu celular e enviar print no formulário. O primeiro leva uma garrafuta, o segundo e o terceiro leva uma WP Arteris de graça. Um aplicativo com mais de um milhão de usuários. Você ganha moedas completando tarefas e com elas você pode abrir caixa de skins por CSGO. É isso mesmo. Você pode retirar, basta colocar sua trade URL no aplicativo e pronto. E com o meu código AliArts você ganha 20 moedas de graça pra você utilizar no aplicativo também. Entra pelo primeiro link da descrição, baixa o aplicativo deles, tira uma print e envia no formulário. Tem uma versão anual, uma col... Ai, pega, pega, pega. Pega, calma, calma. Ué, como não viu? Como não viu? Não. KN. 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 Pra ficar bonito. Que você joga não é brincadeira, KN. Tem tempo, irmão. Olha aí, ó. Adulto, hein? Adulto. Ele é, ele é, ó. Ele é, ele é, ó. Ele é, ele é, me informa. Fica... Ó, ó, e ainda tem um, ó. Vai ser me beitando pra ele, ó. Olha, que, que belezinha. Ah, ai, ai. Eu... Ai, 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 ai. Ó, que molotov é essa? Que molotov... Beleza, beleza, Fer. Beleza, Fer. Ó, ó, ó. Calma, calma. Assusta ele, Fer. Assusta ele. Beleza, KN. Aê. Tá ótimo. 3x1. Uma curiosidade. O Crash do... Olha, o G3, o jogador assina 25 cartas, que é uma coleção especial, e o Rondinho assinou. Então, ele falou que é tudo certificado, que ele mesmo assinou. Tá ligado? Mas é a assinou que fizeram a impressão em si, ou o cara fisicamente assinou? Não, não. Não, não é assinatura moral. Os caras... Beleza. Olha, ó. Vem, vem pro esse. Vem pro esse. Vem certo, vem certo. Fez, né? Fez, fez. Ninguém faz um uniforme e tá de sacanagem. Você já viu um time de uniforme e tá de sacanagem? Não tem sacanagem. Não tem, cara. A partir do momento que o cara mandou fazer uniforme... Mano... Se tem uniforme, pelo menos treina. Oxe, sorrisinho. Mas o VSM tem um lobby legal ultimamente, viu? Ele tá... Mano, ele tá trocando tiro forte, velho. O... O... Ó, parece... Só de plantar eu já tô feliz. Só de plantar eu já tô feliz. Mas vamos plantar? Hum... O Fê tá muito atrasado, velho. Plantou? Plantou. Tá bom, tá bom. Opa, um. Melou, melou. Melou. Ai. Um X2. Um X3. Não, mas é o Léo, porra. Vamos suspeitar, velho. A C4. Vamos suspeitar. Vamos suspeitar. Vamos suspeitar. Vamos suspeitar. Beleza! Beleza! Olha aí! A gente é o time que perde eco e ganha forçado agora, quando não ganha o pistol? A gente é o time que olha por canto. Que... E tá ali o cara burro fazer um mapa. É impossível. Um mapa bem feito, que vai virar mapa de campeonato. É impossível, do CS. Duvido, duvido. Mano, imagina o tanto de tipo de... Calma. Ai, ai. Tem que pegar. Tem que pegar o redondo. Tem que pegar esse cara. O Iceman aí do redondo, cara. Ai. Caiu o Léo e o Kain. O VSM puxou uma CZ, né, velho? Essa CZ de terra, ela é... Olha, fala da CZ. Fala da CZ, ó. 3x3, hein? Planta a bomba de novo. Ó, ó, o VSM. 2x2. Ó, 2x2. Colete 2, AW. Ó, bomba plantada. Dona Morte. Ó. Beleza! Olha isso, 2x6. A era... Não. Ô, esse Duque aí tá de brincadeira, hein, Duque. A trade foi ótima. Mas o time tá tradando. O time tá trocando, velho. Não tem ninguém andando sozinho, perdidão mais, né? Tá no azeite. Ó, ó. Ó, ó. Você tem o bomb pra você, VSM. A C4 tá chegando. E agora é a pior situação possível, porque os dois caras tá zoado, mas o Caio... Você é rápido. Ele tá de AW. Vou se espetar. Vai, vai. Ele não vai se espetar. Não vai. Não dá, não dá, não dá, não dá. Cara. É, porque isso aí é utilidade pura. É um rolê sério. Porque, mano, existe a limpada do mousepad que acaba com o teu mousepad. E existe a limpada do mousepad que renova o seu mousepad. Então, essa do BCZ é real. Cara, aqui a gente precisa, velho. 3x3. Opa, opa. Olha aí, ó. Ó, ó. Um marotou no que marotou do que marotou. O VSM marotou, mas o Inter, ele é o cara da ligação, que ele ainda... É o cara que tá cobrindo a B ali de... Não, o Inter, ele achou que marotou na A. Olha aí. Nossa. Opa, olha o sustinho. Ó, ó, ó. Ué. Ué, Tigrão. Não, você sabe tudo. Calma, 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 calma. O VSM ainda tá muito bem ainda. Ó. Você avisou, VSM. Aí, ó, ele avisou. Tá morto. Vai ser que tá 100% certo. É isso aí mesmo. Tá, tá. Não, é... Se cor, se cor é mais o caminho. Ai, ai. Fica vivo, fica vivo. Fica vivo. Olha aí. Olha que adulto. Olha. Isso é... Porra, que... Porra, que sacana, hein, cara. Isso aí é covardia, né? Você impossibilitou qualquer chance de backup do inimigo, né? Mano, isso é sense profissional. É, cara, isso é louco. Vamos taxar esse cara. 3x4, um minuto no relógio. O KNG com 14 de HP. Alguém tem que salvar nós. Isso aqui é só uma mágica. Só uma mágica. Não, mas pera lá, velho. É a dona morte. O cara tá com 27 bonecos. Não, foi bom. Foi bom, foi bom. 16, 12. Você sabe por quê? Porque o negócio é o seguinte. Eita. Ah, o somzinho deu aquele... O som sempre buga. Pega ele, KN. Peraí. Vem a flash. Passa o espada. Vai, vou arrumar o som já, ó. Vai voltar e... E, ó. Ó, ó, ó. Vai voltar com o som. Beleza. Voltou com o som e com notícias boas. Ó, 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 ó. Calma, calma. Isso, recua. Dá reload. Olha, meu amigo, cara. Pô, esse duque aí, ele... Ele me dá gatilho, hein? Esse duque aí me dá gatilho. Olha aí. Meu Deus. Esse smoke, eu não acredito. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Na merda lá, a gente ganhou, velho. Isso, marota na smoke. Esse cara já morreu. Esse cara morreu. Esse cara morreu. Esse cara morreu. Totalmente fora do meta, cara. Olha. É bom. Beleza. Opa! Calma aí. Cara, juro mesmo, velho. Juro mesmo. Você, você que vê o me smoke. Aí você sabe que ela tá pra acabar e você fica do ladinho dela. Tu é muito otário, cara. Sem maldade. Porra, cara. Você, não é? Porra, sem brincadeira, velho. Esse cara, ele tá pedindo pra morrer, velho. Ele tá pedindo pra morrer. No CS de hoje. Mas, mas aqui é fácil. Pô, os cara é top... Menos de top 50 e nós é quase top 150. Pô, o Gal, a gente transmitiu o Zé Cash Cup, porra. Pô, esse Zé Cash Cup é difícil pra caralho, cara. Que time, que time foda já ganhou o Zé Cash Cup lá na Europa. Skyline branco rebaixado. Então. Pobra ele, beleza. 3x3. Esse é o round. Esse é o round pra evitar o fantasma do 7x1. Pra já engatilhar e sonhar que dá pra gente ganhar até esse Ralf ainda, velho. O Michel pediu 5. 5. 5 rounds de TR. O Duque Fissura tá vivo, cara. O Duque Fissura tá vivo. Beleza, Caen. Ele tá vindo. Ele tá vindo. O homem tá vindo. Foi. Nossa, aí beleza. Percebe, você agradece que o KNG salvou sua bunda esse round, viu? Foi, foi. Você ia tomar uma bala. O Nick 6, 2, 0, 0, 0. Calma. A gente não tá vendo o 0, 0 Nation há tanto tempo pra chegar aqui também, velho. Né? Calma aí. Não tá, não tá. Não tá. A gente mata os caras de costa, mano. Tá aí, ó. Molotovos. Os caras tem... Olha aí. Olha aí. Pô, 6x3, cara. A3 aqui. Calma que o Sorrisinho ainda tá vivo. Calma, porra. Aí, pô, é dois caras de USP e uma W. Esse round não dá pra perder, cara. Não, não vou mais riscada. Porra. Porra, cara. Olha aí, olha o... Ah, cara. Um 36 de HP? Esse cara no overdrive, velho. Nossa, eu odeio esse cara no overdrive, velho. É você, KN. É você, KN. É você, KN. Tirei pra fazer o Sorrisinho. Ah, não. Ele ficou de lado. Beleza. Ele acertou esse tiro. X1 e sabe. X2 e sabe. Né? Ora, ora. Turíssimo, né? Reflita. 5x3. Guarda! 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 Não posso relaxar! Guarda! Não posso relaxar! Não posso relaxar! Você pediu cinquinho, Tigrão. Você pediu cinquinho, Pistol. Então, mantenha, cara. Mantenha. Mas o ponto não é um ponto, velho. O ponto não é um ponto, Val. E você sabe disso. A gente tem que parar de mentir. É. Vamos parar de mentiras. É. Um ponto. Com o Articom Capacete, foi derrota na primeira rodada lá do playoff, cara. 1k e 3 pistolas. 1k e 3 pistolas, Tigrão. Cara, esse round é impossível nós perder. Eu não tenho medo, velho. Eu não tenho medo. Ó, ó, ó. Tranquilo. Caralho, olha aí, ó. Ó, 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 ó. Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Ó, e você quer mais, Tigrão? Já é 5, porra. Já é 5. Os caras tá aqui. Pô, que belo copo meio cheio. Não é? Tá ligado? Tá ligado? A gente não deu sorte de ganhar uns rounds. A gente deu azar de perder uns rounds. E o azar, ele passa. O azar, ele passa, cara. Você quer ter o azar de mal na prova ou você quer ter ido mais ou menos bem sendo burro? E falar, nossa, que bom. Mesmo burro, eu fui mais ou menos bem. Cara, é melhor você ser um cara inteligente que teve azar na prova. Pô, aí é uma... Não é? Porra, tá aí. Europeia. É, não é? Pra você perder o medo. Perdeu o medo. Perco o medo, Tigrão. Perco o medo. É papo de europeu isso aí. Não é? Olha aí. Ó, é você olhar... Cara, é uma análise. Isso aqui, ó. É uma análise. Se não entendeu, é burro. É, se não entendeu, é burro, cara. Esse jogo tá bom pra nós. Esse jogo tá bom pra nós, velho. Não. Não. O Fissura tá vivo. Já matou dois. Já matou dois. Duque. Duque a... Toma, Duque. Ué, onde a gente tá? Calma. Calma. Ele desconfia. Ele vai de costas. Ele gira. Ele não tem kit. Ele... Beleza, porra. É oito a cinco, cara. Que duque. Se pá, cada round que você mata, ele tá acabando, né? Pode ser. Pode ser. Cara. Três de frags. Você pediu seis, não foi? Dez. Não. Não! Meu Deus. 2x2. Ai, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu. Toma, marreco. Calma. Você pediu um x1? Você pediu clutch? Esse round vai ter um x1 e vai ter clutch, ó. Toma, então. 9x6. Você tá um pouquinho... Um pouquinho? Na minha frente, meu. Um pouquinho. Eu vou dar o... Não, não, não. Calma. Eu tô aplatando. Tem que esses caras ganharem a jungle agora. Ó, é o ferro, velho. O ferro vai... Ó, ó, ai. Caramba, o amigo tá muito mirudo, mano. Pô, o duque fissura matou três nesse round no pistol, cara. O que que esse duque fissura tá fazendo, velho? Ah, bufou o cara, né, mano? Tem a smokezinha? Não tem. Tem o kitzinho? Também não tem. Vai ficar difícil, cara. É isso aí, cara. 11... Team Unique. 6-0-0 Nation. O momento mais duro do 0-0 Nation aí nesses últimos dias, né? Olha aí. Nossa, cara. Tá na mão do KN. Nesse round aqui, tá na mão do KN. Beleza. Beleza! Virou vantagem nossa. Deu HS? Não deu. O que que aconteceu? A bomba caiu. Ah, não. A bomba tá lá da base, a B deles. Ó, o K. Isso, o Sky. Bela decisão. Beleza. O que é isso? E ele sabe de onde veio. Ó, ai. 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 O que é isso? Que beleza! Que coisa bonita, meu Deus. Ué, mas aí os dois giraram pra A. Ué, como é que esse cara fez essa leitura agora, cara? Pô, como é que ele pegou? Sem maldade. Agora, como é que ele pegou e deu esse A win assim, desse jeito no Bomb B, cara? O VC me achou um cara voltando pro Bomb B, porra. E não tem kit. Que leitura! Já chega clicando que nós não tem kit. Aqui acabou. Aqui acabou. Por que você troca tanto tiro, moleque? Por quê? Ele tá viciado, Galvez. Ele me fez ajuda. Cara, e era só... Ele precisa de ajuda. Eu acho que só o HS varado mataria. Se fosse só varado, não mataria, correto? Ó. É agora. Tá na mão do TRK e do KM. Ó, olha o VCM. Ó, o Duque, cara. Pô, ele tá ligadaço. Ligadaço, Duque. Você tá ligadaço, cara. Porra, ali era aqui o grátis do Gil, não era? Sim, 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 sim. Um jogador que ele tá preparado pra não tomar que o grátis do Gil é um jogador preparado, cara. Toma! Beleza, Caino, você tá rápido. Toma, você. Valeu. Beleza! Porra, caramba, falta informação nesse lado. Ah, C4! Olha aí! Olha lá! Isso é beleza, a gente não sabe de nada. Ó, ele viu, ele viu o pezinho, ele viu o calcanhar. A gente não sabe de nada. Ó, ele viu o calcanhar. Ele já viu. Ninguém sabe de nada. Ó, 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 ó. Ninguém sabe de nada. O Vini, aí, aí, aí. Beleza! Nossa, quem tá vivo? Porra, cara, porra, quando você dá uma aliviada, tem jogador de Glock tirando a mira. Que isso, TRK? Que bonitinho, que bonitinho. Beleza. Só que chegou. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Chegou. Chegou, 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 cara. Ele tá com 100 de life, velho. Chegou, cara. Ó, ó. Atenção, Léo. Meu Deus, cara. Que isso? Não. Ó, ele mete o reload no meio, ó. Ow! Ow! Que que é isso, mano? Esse cara ali é o counter strike, mano. Mano, a gente tá combatendo o anticristo, porra. Haja coração, velho. Haja coração. Duque fissura. Morto, tá bom. Morto, morto, morto. Morto, beleza. Não é, mas, mano. Aí, calma, tigrão. Calma. Não é, calma. Não é, calma. É só matar esse cara. E é só não dormir, tá? É. Ó, o homem de... Que isso? O homem de gelo. O time baludo dos caras, né, mano? Não abre, Léo. Não abre, Léo. Deixa plantar, Léo. Isso, Léo. Eu gosto de te ver jogar, Léo. 2x3. Não dá muito espaço também, né? É. Tá, a Django é nossa. A ligação é nossa e a base é nossa. Ó, ó. Beleza. Tem caído. Quantos punch? Eu já não vi um cara nessa caverna, velho. Isso é verdade. Tem smoke, tem smoke. Tem, tem duas. Tem flash, tem molotov. Ô, ataca tudo no cara, velho. Ó, olha que molotov bacana. Ó. Nossa. Nossa. Uma boina dona morte. Tem dois na base TR, cara. Eu quero ver isso. Olha a trocação aí. Aí. Beleza, porra. Ó. Encurralados. Opa. Da BSM. Olha o Duque, que mistura. Se botou nesse cara, eu sei que ele vai, velho. O barulho tá três, velho. Beleza, porra. Ó. Cuidado. Olha quem tá vivo, KM. Não dá pra ir, pra ir. Aí, KM. Não tem problema, não tem problema. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mano, ele vem, ele vem buscar um X5. Esse cara tá acreditando, ó. Ó. Ele parece que ele tá aquado. Ele tá com a mira rápida. Não tá? Ó. Ele tá falando. Vem que eu atiro, ó. Vem que eu atiro. Eu vou te achar, ó. Olha. 14 a 13. Você tá bom. Ai. 14 a 13. Os caras forçaram. Vai vazar. Vazou. Matei um Nanilb. É o Fer. Calma. Preciso de dois, Fer. Preciso de dois. Você não mata. Beleza. Põe na dona morte. Põe na... Beleza. Eles não têm dinheiro, cara. Tá aí. Então ora. Ora. Pode orar. Ai, meu Deus. Não. Não. Beleza. Beleza. A maratona do LVCM1X2. Não é o Duke Fissura. Safe. Ele tá com a C4? Ele não tá com a C4. A C4 tá dropada. É o Sandy. É o Sandy do... É o Sandy de moral. É o Sandy de moral. Nossa senhora, cara. É o Sandy de moral. Nossa. Não se mexe muito, VSM. Ai. Ai, que sorte. Que sorte pra gente. Beleza. Porra. Não, que dá pra ganhar ainda. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E matando do Duke Fissura ainda. Matando do Duke Fissura. Olha lá. Tá vendo? Ó. 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 Esse marutado do palácio, ele não tá marutado. Já parte do princípio que eu... Ó. Tá. Tá. Tranquilo. 2x1. Mas é aí que nós entrega. É agora. É agora. É aí. Ah, no 6x4 ele fez aquilo, mano. No 6x2, então tem que falar, né? A gente entrega, cara. Esse é o momento que tu fica pistola. Porque agora você tá acreditando. Ó. Temo kit? Temo 2. Mas temo smoke? Não temo. Ó. Tô muito otário, cara. Eu acreditei nesse 2x1. Vai, 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 vai. Marotei todo mundo. Beleza, TRK. O cara vai matar dois, ó. Atira, atira. Atira. Opa! Me entrega, Nilby. Entrega, Nilby. Olha aí. Que gulosão. Que gulosão. Olha. Caramba, velho. Isso é sorte de vencedor, viu, Tigrão? Isso é sorte de... Ah, quem tá vivo? Com a C4. O que? Tira a cara, pelo amor de Deus. Nem passa nesse smoke. É, ó. Ó lá. Ó. Meu Deus, olha aí. Olha aí. Uh! Uh! Toma uma récara. Toma uma HR. 10, 10, 40. Beleza, VSM. O VSM também. Atenção, Fê. Atenção, Fê. Ai. Info. Pegou a info. 40 segundos. Ainda é muita coisa. Eles estão vindo. É TRK e VSM na base. Vai fazer o plant que ele tá fazendo direto. Ai. Ele está plantado. Fazer 3... Ué. Valeu. Ué. Vai fazer 3-0 de TR, cara. Aqui está nesta onda. O que? Ai. Ai. Ah! Que beleza? Não, acabou. Oh. Ele tá na kill grátis do Gil Nossa, cara Mano, do céu Olha lá, olha lá, uma kill grátis Mas é uma só Opa Ai O Caen é o único que tem vida, ele veio pra jogo Ó Toma Ai, meu coração Cara, é Se você parar pra pensar Hoje, nos lobbies e nos M&Ms Vai ter jogador com nick de duque fissura Tigrão, aqui no Brasil Esse sufixo Fissura Gal fissura MCH fissura Confia, confia, confia aí, confia aí com ele Ah Caramba, o Caen tava full fixado Ele foi motovar, quando volta o fissura já tá O que que é isso, mano? Não, o Tier 9 pode ser duro Cara, você tá de brincadeira achando que o Team Unique é Tier 9, cara O Team Unique, o Team Unique, você quer a Real da Real? A G2 não vence uma liga aberta, não vence uma GC Masters, não vence nada aqui no Brasil O Team Unique, ele vem em Smurfa Uma liga aberta, uma CB-CS O Team Unique chega aqui Cara Ninguém vai suspeitar disso, né? Olha A G1, a G1, a G1 Ué, como... Tá Caramba, 2x1 É só o TRK Opa Eu sou riso E sabe que é uma W, 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 você tem Kit Ele tá muito bem Olha Abertão, cara Abertão Aqui é essa aqui, não se erra O N.T aqui, hein, velho.